Top 5 de práticas de autocuidado Sabias que, para o maior rendimento académico, é fundamental que as tuas necessidades básicas estejam satisfeitas? Sem estas necessidades satisfeitas, o nosso corpo e mente não estará preparado para atingir os níveis de produtividade, atenção e concentração exigidos e esperados. Nesta fase de transição para a vida adulta, muitas vezes podemos sentir que o nosso autocuidado está comprometido devido aos desafios que enfrentamos. O autocuidado envolve fazermos escolhas saudáveis para a nossa alimentação, atividade física e hábitos de sono e reservarmos momentos para nos dedicarmos a atividades que nos fazem sentir bem, relaxados e felizes. Neste vídeo, iremos abordar o Top 5 das estratégias que poderás pôr em prática. Antes de te apresentarmos as estratégias, deixamos-te este QR Code que te direciona a uma checklist sobre comportamentos de autocuidado disponibilizada pela Ordem dos Psicólogos Portugueses. Utiliza a checklist para refletir sobre os teus comportamentos de autocuidado. Para começar, podes realizar uma lista de todas as atividades que gostas de fazer. Reserva um momento do teu dia para te dedicares a essas atividades para que se tornem uma rotina. Nesta lista, pense em atividades físicas que te satisfaçam e em atividades de relaxamento. Aposta no teu autocuidado social. Quem são as âncoras da minha vida? Existem pessoas na nossa vida que funcionam como âncoras, dando-nos suporte e equilíbrio necessários para as adversidades com que nos deparamos. Faz uma lista das pessoas que costumas recorrer quando estás esperando um desafio. Por exemplo, quando estás preocupado com alguma coisa, quem procuras para obter conforto? Falar sobre como nos sentimos durante uma situação difícil pode diminuir o estresse e contribuir para que nos sintamos melhor. Compromete-te em conciliar a tua vida pessoal e a tua vida profissional ou académica. Amas as dimensões são fundamentais para o teu bem-estar. Procura fazer pequenas pausas, tenta apostar em oportunidades para desenvolvimento profissional e procura ajuda quando necessária. Identifica três situações passadas que foram um desafio superado. Coisas que achavas que não eras capaz de fazer e conseguiste. Pensa no que correu bem e no que podia ter corrido melhor. Reflete sobre as competências desenvolvidas nessas ocasiões. Para além disso, criar um espaço onde possas refletir regularmente sobre aspetos da tua vida com os quais estás agradecido tem um impacto no teu bem-estar. Teres uma maior consciência sobre a frequência com que praticas atividades de autocuidado pode ajudar-te a identificar áreas que necessitas de ativar para continuares a promover o teu bem-estar. Neste plano, coloca as atividades que irás realizar que promovam o teu bem-estar ao longo do dia. Por exemplo, 45 minutos de atividade física, ler um livro, lanchar com um aninho, visitar um familiar e atividades criativas. Para não te esquecer, deixamos-te aqui o top 5 de estratégias de autocuidado que fomos falando ao longo do vídeo. E tu, o que é que já fizeste pelo teu bem-estar hoje? para não te espero. Até a próxima. Obrigado.